Aumenta a dose que esse produto não está mais fazendo efeito. Nossa, como é comum a gente ouvir isso daí na roça. Essa frase, ela traz bastante informação aí pra gente analisar. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, que hoje a gente vai falar de resistência de pragas e doenças a produtos químicos, defensivos, agrotóxicos, como você preferir chamar. A resistência é a capacidade ali do inseto, fungo, bactéria, a tolerar doses de agrotóxicos que seriam letais ali pra grande parte da população dessa espécie. Essa resistência, ela se dá pela variabilidade genética ali que tem entre os indivíduos da mesma espécie. E se é por conta da variabilidade genética, ela é uma característica hereditária. Então, se o inseto é resistente, toda a linhagem daquele inseto vai ser resistente também, como a gente pode ver aqui na figura. Nessa figura, a gente tem uma população original de insetos que é suscetível ali, grande parte dessa população é suscetível aos agrotóxicos ali, ao produto. E alguma desses insetos tem uma genética ali que traz uma resistência pra esses insetos. Quando a gente faz uma aplicação de forma incorreta ali, a gente pode acabar, a gente vai matar os insetos que são suscetíveis, né? Aqueles resistentes, eles vão sobreviver, né? Como a gente pode ver na figura, depois da aplicação, Então, sobrou ali alguns insetos ali suscetíveis e insetos resistentes. Quando esses insetos que sobraram, depois da aplicação, eles vão se reproduzir, a genética ali que dá resistência pra aquele inseto, ele vai ser passado pra frente. Então, de dois ali, como tá na nossa figura, de dois R's, né? Que são os insetos existentes, agora a gente tem cinco insetos existentes na nossa área, nesse exemplo aqui. E, claro, a gente vai continuar com alguns insetos que são suscetíveis ali. A gente vai fazer a aplicação de novo daquele produto, né? Ou seja, a gente vai controlar de novo só aqueles suscetíveis, aqueles insetos existentes, a gente manteve ali na nossa área, né? Porque o produto não teve efeito sobre ele. Esses insetos aqui, ó, que a gente tem agora quatro, cinco insetos ali, eles vão se multiplicar, ou seja, vão passar pra frente essa genética de resistência, né? E depois a gente vai fazer mais uma aplicação, e mais uma aplicação vai ter essa seleção de insetos existentes, até a gente ter uma população de insetos existentes, onde aquele produto não faz mais efeito, né? Então, seja porque foi passado de forma incorreta, né? Uma dosagem errada, o tempo de aplicação foi um tempo de aplicação incorreto, seja qual for o motivo, né? Então, o uso constante ali de um mesmo produto, ele pode trazer essa resistência da praga, né? Daí, o que a gente vai fazer pra resolver isso? O produtor vai aumentar a dosagem, ou vai aplicar mais vezes, né? Esses agrotóxicos, ou seja, ele vai acabar produzindo mais linhagem, cada vez a linhagem daquele inseto vai ser mais resistente, né? Então, ele cria o problema, né? Tenta resolver o problema mudando um produto, só que em vez de ficar intercalando de produto, acaba usando o mesmo produto toda hora, né? Então, ele seleciona uma linhagem, né? Ele vai aplicar um produto, seleciona a linhagem, a linhagem resistente, aí não tá mais surtindo efeito, muda o produto, mudou o produto, vai fazer a aplicação lá, continua selecionando a linhagem. Então, a gente tem que trabalhar algumas técnicas aí, pra evitar também esse tipo de coisa, que a gente vai falar em alguns outros vídeos aí, não vamos falar no vídeo de hoje, hoje vamos falar só de resistência, tá? E não pensa que isso só vai acontecer na agricultura convencional, os produtos que são liberados aí pro uso na agricultura orgânica, eles também vão causar resistência quando não forem aplicados com as recomendações devidas, né? As recomendações técnicas, tá? A gente já tem alguns casos aí, alguns relatos de resistência de traça ao BT, né? O Bacillus turigensis, que é uma bactéria que é usada pra controle biológico. Por isso que é importante a gente aplicar, seja um produto químico, seja um produto biológico, de acordo ali com a recomendação técnica, né? Ou senão a gente sempre vai acabar deixando obsoleto ali aquela tecnologia, né? Por exemplo, essa resistência que eu falei aí, da traça ao BT, começa ali com o tempo, deixar aquela tecnologia ali do BT obsolente. Lógico que ainda não tá obsolente, né? A gente existe alguns relatos aí, né? Mas essa resistência da traça, por exemplo, aumentando, a gente vai ter que parar de usar essa tecnologia que é tão fantástica aí do controle biológico, tá? Então por isso que é importante, aí seja químico ou biológico, a gente sempre atender as recomendações técnicas antes de fazer as aplicações, tá? E sempre também, quando vai utilizar, seja químico, seja orgânico, né? Liberado pra agricultura orgânica, a gente sempre usar os EPIs. Hoje eu vou ficando por aqui. Se inscreva no nosso canal, não esqueça de ativar o sininho pra receber os próximos vídeos. E deixa aqui no comentário o que você acha sobre essa utilização constante aí de agrotóxico. Até o próximo vídeo.